A gente não pode romantizar o empreendedorismo, então muitas vezes a gente gosta de fazer determinada coisa, a gente gosta de se dar bem, tem afinidade e aí a gente pensa assim, bom, eu vou começar um negócio e eu me dou bem com isso e vai dar tudo certo. Normalmente a gente tem que começar por aí mesmo, porque como é que você vai trabalhar longas horas sem saber o quanto você vai ganhar por isso num negócio que você não gosta? Então temos que começar por aí. Porém, um negócio existe para dar lucro ao seu acionista, você pode gostar muito, mas uma coisa que prende as pessoas é essa sensação de vou ganhar ou não vou ganhar dinheiro com isso? Porque pode ser bacana, mas aí existem outros modelos de negócio para ser bacana que não necessariamente é o modelo empresarial, que aí é diferente. Então o que minimiza essa sensação de correr um risco é o que a gente fala que é uma das características dos empreendedores que dão certo, correr riscos calculados. E onde é que está esse correr riscos calculados? É colocar um número nisso, é desenhar esse cenário, entender o que é lucro, porque o que é lucro para mim pode ser diferente da tua expectativa. Então muitas vezes eu começo o negócio e eu tenho uma expectativa. Quando a gente quantifica isso, essa expectativa eu começo a entender se é o momento, se é a realidade, quais são os cenários. E é muito legal quantificar porque assim, tem uma frase que diz que quem quer saber exatamente onde vai chegar, precisa traçar um caminho, porque senão ela vai chegar a qualquer lugar. E empreendedores de sucesso traçam metas realmente concretas. E você pode me falar assim, mas como assim metas concretas? É porque quando eu coloco um desejo no papel e quantifico isso, as pesquisas dizem que é 60% maior a chance de alcançar esse resultado esperado. Então eu diria que assim, como é que eu me sinto mais confortável é quantificando. Qual é o seu desejo e qual é o teu sonho, porque você parte de um sonho também. E vamos quantificando isso para que você entenda se a realidade dentro da tua expectativa é um cenário que você gosta.